Música Senhor Presidente, senhores deputados aqui presentes, a sociedade sul-matogrossense que acompanha a Assembleia Legislativa pela TV Assembleia, aos companheiros presentes, os movimentos sociais aqui liderados pela CUT, Central Única dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, eu, Paulo Ângelo de Souza, presidente do Centro de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Marçal de Souza, venho nesse dia histórico a esta casa dizer que talvez o Mato Grosso do Sul passe por o seu pior momento dos últimos 20 anos em razão das declarações capturadas pela internet do primeiro secretário desta casa, o deputado estadual Ari Rigo. E nesse sentido, mais de 30 entidades pela manhã, fomos à sede da Polícia Federal e protocolamos este documento. Agora vou ler para vocês o resumo do documento para que a sociedade sul-matogrossense inicie um processo de apuração rigorosa e eficaz de tudo o que vem ocorrendo no meio político e também em relação ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público Estadual. Campo Grande? O que nós vamos saber, no decorrer da apuração dos fatos, é que nós vamos saber por que o Passaia gravou todo mundo, inclusive eu. Eu que sempre quis ajudar a administração, levando obras para Dorado e tal. Mas o Passaia não me deu explicação nenhuma e não sei por que ele quis gravar. Nunca fiz maldade nenhuma para ele, para ninguém. Deputado, o senhor fala ali no vídeo, aparece o senhor falando, que tem gente nova no Ministério Público e que as pessoas não aceitam, mas que aos pouquinhos aceitam. O senhor quer dizer com aquilo? Não, eu procuro demonstrar na nota e nos fatos que nós não tínhamos interferência nenhuma com as decisões do Ministério Público e do Poder Judiciário. O Ministério Público pediu tudo o que tinha que pedir. Prisão, afastamento do cargo, sequestro dos bens. O Tribunal de Justiça fez tudo o que tinha que fazer. Entendeu? Então não houve interferência nenhuma. Acontece que no decorrer da conversa, eu não vi o total dessa fita, só vi a fita montada. Surgiu esse fato. Agora, uma coisa bem clara, na discussão dos índices, a Senhora Legislativa tem um poder forte, quer na intermediação dos outros poderes com o governo, quer na aprovação aqui, porque no último caso é nós que votamos aqui a RDO. Então esse foi o caso. Mas se tem qualquer insinuação, qualquer maldade, isso não é verdade. Mas, deputado, se é tudo legal o que o senhor disse aí, por que no vídeo o senhor se mostra preocupado com a lei da transparência? O senhor fala assim, agora cortou tudo. Não, peraí, não me mostro preocupado. Acontece o seguinte, o Passaia ligou para mim e falou o seguinte, Regu, eu preciso falar com você pessoalmente, porque os vereadores de Dourados querem caçar o prefeito. Falei para ele, Passaia, eu estou em Maracajú, você vem aqui, eu só tenho compromisso meio-dia, que era um leilão do Iorquim, e nós conversamos. Aí eu atendi o Passaia lá no hotel da minha irmã, Hotel Poti. Eu nunca imaginei que um cara próximo do prefeito, e que eu era companheiro, fosse me gravar. E mesmo se eu soubesse, tinha dado, era uma cadeirada na cabeça dele, fazer gravação ilegal, entendeu? Bem, e aí então ele chegou lá e falou, olha, mais ou menos assim, que não está na fita, eles contaram. Mais ou menos assim. O prefeito tem compromisso com os vereadores, e faz...